Agora tem esportes e tem uma decisão histórica. Eu quero saber que decisão é essa, ao vivo agora, com o meu amigo Humberto Castro, que já está num desses pontos, aonde vai acontecer essa decisão, né Humberto? Boa tarde. É isso, Odevar, boa tarde. Aqui é o Ginásio Valério Luiz, o Goiânia Arena. A decisão, Superliga B, masculino de vôlei. De um lado, Neurologia Ativa, do outro, Saneago Goiás. As duas equipes entraram nesta competição, representando o Estado, e conseguiram acesso para a Liga A, ou seja, a primeira divisão do vôleibol brasileiro. Tanto é assim, esse jogo de hoje, esta decisão, ela é única, desperta interesse de todo o mundo. Inclusive, a presença há pouco aqui no ginásio, do Marcelinho, que faz parte da Confederação Brasileira de Vôleibol, também do Radames Latari, ex-técnico da Seleção Brasileira, e atual presidente da CBV. Autoridades locais, o governador Ronaldo Caiado, está confirmado no evento, junto com o vice-governador e desportista Daniel Vilela, o Guerra, secretário de Esportes, entre outros secretários, marcarão presença neste jogo para mais de 10 mil torcedores. A capacidade aqui do ginásio é de 10.358, e certamente vai estar com casa cheia. Ontem, em nossos estúdios, no PUC TV Esportes, marcaram presença o Danilo Alves, representando o Neurologia Ativa, e também o Nielsen Cruvinel, representando o Saniago Goiás, falaram desta decisão. Vamos trazer um pouquinho do que os dois falaram desta final. Ex-jogador, atuou na Europa, e penso que você está vivendo um momento muito especial, assim como ex-jogador, hoje auxiliar, daqui a pouco dirigente que você sempre foi, né Danilo? Eu estou muito feliz mesmo, pelo que a gente vem fazendo no Estado, pelo esporte, pelo vôlei, como a gente não tinha tanta visibilidade, agora a gente está tendo. Então, isso é muito importante para o vôlei goiano. E estou muito feliz mesmo com tudo isso que está acontecendo. É um sonho que está sendo realizado mais uma vez. E do outro lado, o Goiás, o Nielsen Cruvinel é um dos diretores do Goiás Saniago. Virou uma parada bem séria lá dentro do Goiás, o vôlei, né? Contemplado agora com esse acesso, né Nielsen? E é uma expectativa muito grande, né? Foi um trabalho, acho que um trabalho bem feito, dos dois times goianos. Isso é uma felicidade para o Estado. E agora a gente vai jogar essa final. Então, assim, eu acho que é um final sem favoritos, porque a gente jogou várias vezes, ganhamos e perdemos. Acho que é um momento histórico, como o Danilo falou. E a gente espera que a casa esteja lotada e que esse seja um marco para o vôleibol goiano, onde a gente possa iniciar um projeto de altíssimo nível e que a gente possa igualar as grandes equipes do país. E eu acho que Goiás tem tudo para poder sobressair também nessa modalidade. E a gente vai fazer de tudo para que isso aconteça. Pelo investimento tem que aumentar demais, né? Para super ligar. É totalmente diferente, né? Para você ter um time competitivo aí, você precisa de ter um investimento muito razoável, na verdade, né? Para você ter um time competitivo, lutar ali entre os dois primeiros. Vamos falar em valores. Para ficar uma super ligar, o que tem que ser um investimento geral? Uns 4, 5 milhões na primeira. Na temporada. Isso, na temporada. Na temporada. Isso. E na B? Na B, um milhão, um milhão e meio. Que é o que mais ou menos vocês estão gastando agora. É o que a gente gastou esse ano, foi um milhão e meio. Bom, portanto, isso ontem no PUC TV Esportes, né? Recebendo representantes dos dois times, o Neurologia e também o Saniago Goiás. Ô, João Devar, só para você ter uma ideia do tamanho desse jogo, da importância desse jogo. As duas equipes, nos locais de concentração, serão escoltadas pela polícia militar, desses locais até aqui, o ginásio, pelos batedores da PM. O Neurologia se concentra na cidade de Jardim. O Goiás, ali no setor Bela Vista, no complexo da Serrinha. Equipos, portanto, sendo escoltados para o jogo aqui. Oito da noite, expectativa de equilíbrio, se isso acontecer, cinco sets com duração aproximadamente de 30 minutos cada sete. As duas equipes estão na principal competição do país do vôleibol masculino, na Liga A, que começa em agosto. Então, esse ano, já teremos essas duas equipes participando. É claro que elas ainda têm que definir novos patrocinadores, mas deverão participar e isso vai ser uma grande atração aqui para Goiás. Recebendo, como o Atlético recebe no futebol, no vôleibol também iremos receber equipes como Cruzeiro, Flamengo, Vasco da Gama, no vôleibol masculino. Que legal, hein, Humberto? Então, quer dizer que hoje sai o campeão e, na verdade, essas duas já estão na próxima, como dizia, na Série A do vôleibol brasileiro, não é isso? É isso. Goiás que sempre esteve perto, Goiás que teve um acesso também com o Monte Cristo, mas por causa da falta de patrocínio, acabou passando a vaga para o Montes Claros, lá de Minas. Desta vez, não. Saniago Goiás, que é o Goiás do futebol, né, e também no vôleibol. Goiás tem outras modalidades, esportes olímpicos, e o time da Neurologia Ativa, que é uma surpresa, foi fundado por um médico neurologista que colocou esse nome na equipe, que veio da Série C do vôlei para B e agora consegue chegar a A. E nessa Série A, a informação é que o neurologista está fazendo uma parceria com o Atlético. Então nós teremos, na principal categoria do vôlei brasileiro, o Goiás de um lado, e provavelmente o Atlético do outro, representando Atlético Neurologia Ativa. Humberto, tem mais alguma coisa? Agradecer pelo espaço e chamar o torcedor, hein? Os ingressos de cadeira aqui já estão esgotados, a arquibancada ainda tem preço de R$ 20,00 para a galera lotar aqui o ginásio. Goiás tem a torcida organizada, né? Daqueles problemas fora de campo, fora de quadra, Mas dentro das quadras ou do campo, ela é útil, porque canta o tempo todo. E hoje aqui não vai ser diferente. A torcida empurrou o Goiás para esse acesso e hoje vai marcar presença aqui também no ginásio Valério Luiz, o Goiânia Arena. Um abraço, Jodevar!